Rapaziada, vamos ver aqui o vídeo do pós-jogo, Corinthians e Botafogo aqui do Sport TV, mano. O que tá acontecendo aqui? Qual foi a repercussão aí da derrota do Corinthians, hein? Vamos ver? Tá play? Tem partidas a menos, com exceção do Vitória, que hoje também chegou ao seu vigésimo sexto jogo. O Fluminense, que tem dois pontos a mais que o Corinthians, agora tem dois jogos a menos. O Grêmio, que tem dois pontos a mais que o Corinthians, tem três jogos a menos. O Criciúma, que tem três pontos a mais que o Corinthians, tem dois jogos a menos. O Juventude, que tem quatro pontos a mais que o Corinthians, tem um jogo a menos. Ou seja, a situação do Corinthians não é fácil, não. É possível reverter? Claro que é. O torcedor deu uma demonstração na Copa do Brasil, no último meio de semana, né? De que acredita, de que é possível. O Corinthians contratou, foi ao mercado, pode melhorar o seu time, né? Mas hoje, naturalmente, já era um jogo muito difícil, porque a fase do Botafogo é espetacular. Estava pensando aqui a respeito do Corinthians, né? Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes. A gente dizia, antes do jogo, que esse era naturalmente um jogo muito difícil no Corinthians. Um jogo fora de casa, diante do líder do campeonato. Não é o campeonato que o Corinthians disputa. Embora a situação exija que o Corinthians arranque pontos, também em jogos muito complicados... É porque está acabando o campeonato, né? Não dá mais para escolher. Não dá para escolher tanto o adversário, né? Mas o que não pode acontecer é achar que está a terra arrasada, né? Porque o Corinthians fez um bom jogo, deixou boas impressões do que foi a partida contra o Juventude. Inclusive, na parte mais criativa, que o Corinthians... Faz força para jogar. Hoje voltou a fazer força para jogar. Fez, incomodou muito pouco o João, né? Apesar dos dois pênaltes. Se tem um ponto que o Botafogo tem espaço grande para melhora, é o jogo dele sem bola. Ele fica desconfortável. Às vezes, não precisa muito para deixar o Botafogo desconfortável, Especialmente quando ele tem que defender mais atrás. Mas agora, o plano do Corinthians hoje... O Almada teve uma atuação brilhante, teve. Eu achei que o Corinthians jogou bem, mano. Agora estava colocado ali uma clara vantagem para ele. A defesa da frente da área do Corinthians foi... O plano se revelou desastroso, a execução do plano. A opção pelos três jogueiros é... Esvaziou a... E há muito tempo que acontece isso, hein, velho. O Daniel Martínez, com, eventualmente, a ajuda do Tales Magno, que não é um jogador de tanta proteção assim. Então era muito espaço para os dois cobrirem. Quase sempre essa meia esquerda, onde o Almada está fazendo essa sequência de... Rapaziada, e há muito tempo está assim, rapaziada. Há muito tempo. Há muito tempo o Corinthians sofre, velho. Há muito tempo o Corinthians sofre com essa zaga aí. Com essa cabeça de área, rapaziada. Há muito tempo, mano. Dessa qualidade, recebe. Com dois, três metros em relação ao marcador que vai se aproximar dele, a vantagem se multiplica. É lógico que nós não... Acabei nos separando momentos. O que tem de diferente? E hoje também o jogo ele poderia mostrar. O Botafogo, ele te incomoda porque ele joga para frente. Ele tem essa objetividade, que é o que move o futebol. Eu não posso... Se eu fico tocando de lado em lado, não adianta eu ter os craques do mundo, que daí vai acabar não acontecendo. Em alguns momentos, para alguns times bons, também acaba acontecendo. Em alguns momentos, um exemplo, você pega hoje um Corinthians, que a gente vê. Ele está mais passado, os jogadores mais distantes. E o Botafogo consegue estar realmente concentrado. Se os caras, os pontas, eles estão por dentro, o lateral está passando. Mas tem sempre gente infiltrando. Tem sempre gente entrando em outra. Eles não perdem tempo. Assim, pode até errar uma hora, surgiu uma bola para frente. Eles não ficam realmente nesse jogo de chove no mole. Então, por isso que o Botafogo, ele faz um futebol hoje, de repente. E a gente já fala há algum tempo. É um futebol mais gostoso, até de você ver. E por isso que ele provoca praticamente a sua própria vitória. Lógico que eles começaram mal, assim, o segundo tempo que o Corinthians veio bem. O Botafogo, 20 minutos em que o Botafogo não chegou nenhuma vez ao ataque. Isso. Só que daí o gol fez, e por água abaixo a questão, né? O segundo gol, daí pronto. Aí baixou a guarda do Corinthians, aquela frustração. O Corinthians desanimou completamente no jogo ali depois do gol. Mas isso demonstra a força emocional que esse Botafogo, esse elenco, esse time, ele tem, por isso que vai ser difícil competir contra ele daqui para o final do ano. E tem mais duas questões que chamam muita atenção, né? Estava vendo os dois lances ali do Almada. Um bilhão, um bilhão em contratações no Botafogo, né? São quatro dribles no Ranieri, né? Dois no primeiro gol e depois mais dois no segundo, né? Ele dá um corte para a direita e depois, pum, corta para a canhota, né? E deixa o Ranieri... Você não sabe para que lado ele vai sair, né? Exatamente. E meia não precisa ser só pifador, né, Mansur? Ele tem que realmente ter esse tipo de lance. Olha que é espetacular, cara. E aí, é claro que ele contou com a sorte ali, né? De bater com a canhota a bola, mas o chute com a canhota já era bom, né? Tinha endereço do gol, a bola dizia. Isso é um erro que alguns jogadores cometem, cara, até estando na barreira ou não, de pegar e virar as costas. Cara, isso aí você tem que pôr realmente o corpo para onde vai vir o chute, sabe? Então é algo que você está contando, que pode bater, está com o olho fechado, infelizmente para o Corinthians, mas para ele foi uma maravilha. E isso que o Gão pegou umas três, quatro bolas no primeiro tempo, espetacular, né? Hoje fez boas defesas no primeiro tempo. Para começar, primeiro, boa noite para os amigos. Só acrescentando aí uma cereja nessa questão de meias brasileiros. O melhor jogador em campo foi do Botafogo, é argentino, Thiago Almada. O melhor jogador do Corinthians em campo, no meu modo de ver, é argentino, é meia. Não foi o Hugo, não? Não foi o goleiro? Para mim foi o Garro. Foi o Garro. Foi o Garro. Foi o Garro. Jogou muito bem. O Hugo foi muito bem. Foi muito bem no jogo. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Garro, pela regularidade no jogo. É um jogador muito inteligente, muito interessante também. E o time líder. Faz tempo que o Garro é o melhor do Corinthians, né, velho? Faz tempo. Joga um grande futebol, eu acho que pela falta um pouquinho de iniciativa, de encarar o jogo no início. O Corinthians foi muito retraído no início. Ele aceitou muito essa imposição do Botafogo. Ele não tinha força de atacar. E o Botafogo vem pilhando chances, né? Permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa, né? Foi o erro do Corinthians no primeiro tempo, né, Ricardo? Exatamente. Permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa. Aí o Botafogo tomou conta do jogo. E o Corinthians, eu acho que o Corinthians mostrou no segundo tempo que tem de onde tirar. Pode ser competitivo. E agora, alguém falou aí, vai escolher quando vai entrar no campeonato. Eu acho que ele pode escolher esse momento. Nas cinco próximas rodadas, o Corinthians vai jogar quatro jogos em casa. Quatro. A começar sábado contra o Atlético Goianiense. Vai ter que fazer, valeu o mando de campo. É agora, homem. Se não conseguir, se não conseguir acumular ponto agora, vai jogar quinze pontos. Doze em casa. É a chance do Corinthians tentar sair desse buraco. Vamos imaginar, vamos pensar que ele faça mais de dez. Esse gol do Almada foi azar demais, mano. Foi azar demais. Também incompetência ali do cara que virou de costa, né? E do Ranieri, dos dois volantes, né? Competência dos dois volantes ali. Mas você percebe que o Hugo tava na bola, né? O Hugo tava na bola e acabou com o desvio sem chance pro goleiro, né, velho? Ele melhora muito a situação. Melhora, melhora. É o momento da tabela. São cinco jogos e cinco são em São Paulo. Só que um é um clássico contra São Paulo no Morumbi. É o problema, né? E aí, pra essa sequência, então... Só pra completar, Diniz, o Corinthians vai ter dois reforços, né? Que aí, de repente, é o Memphis, o Depay, que foi contratado pra justamente esse momento decisivo. E o torcedor do Corinthians, que dentro da arena sempre apoia o time e vai ser importante. Aliás, vai ser fundamental nesse processo, principalmente nos jogos em casa, pro Corinthians poder pontuar o necessário. Porque essa é a realidade no Campeonato Brasileiro. O Dura aqui no Brasileirão não tem muita folga, né? Se a gente pegar esses cinco jogos que o Lédio se referiu, o primeiro tudo bem. É um jogo que o Corinthians é obrigado a ganhar, porque é um confronto direto contra um time que tem muita dificuldade pra permanecer na primeira divisão, que é o Atlético-Goianiense. E esse o Corinthians tem obrigação completa de ganhar o jogo. Depois, o Corinthians... Tirando aqui os jogos da Sul-Americana, né? Que estão no meio desses jogos aí. Aí, depois, o Corinthians vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Lá, o Corinthians tem tido muita dificuldade pra enfrentar o São Paulo. Depois, o Corinthians vai jogar... Aí, tem o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo vai ser em Brasília, falou. Ah, é Brasília. Não é no Morumbi, desculpa. É verdade. O jogo é no Maré Garrincha. Menos mal. Depois, o Corinthians joga contra o Internacional. Na Arena Corinthians. O Inter que tá melhorando. Depois, o jogo é contra o Atlético-Paranaense. Esse é o jogo em que o Corinthians precisa ganhar. O Atlético deu uma diminuída aí no ritmo. Aí, tem Cuiabá fora e Corinthians e Palmeiras na Neokímica Arena. É só pancada, né? Ou seja, é uma sequência que não costuma dar folga pra ninguém. Os jogadores que ele tem. O Memphis é um atacante que pode, sim, jogar como referência ali. Lógico que, pela característica dele, ele não é um centroavante de ficar parado no meio dos zagueiros. Ele tem movimentação, ele tem profundidade, ele sai da área, mas ele finaliza bem, ele chega bem. Ele tem velocidade. Pode jogar do lado do campo. Depende muito do esquema. O que vai acontecer é que, lógico, ele vai ser titular. Ele vai ser utilizado. O Corinthians precisa dele. O Corinthians precisa fazer mais gols. Principalmente nessa reta final da temporada. Então, ele tem que se preparar bem. Não sei se a semana que vem já ele já vai estrear. Mas ele tem que estrear o quanto antes. Porque a realidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro é dura nesse momento. E ele precisa de todos os reforços e de todos os jogadores pra conseguir reverter essa situação. Levantando uma situação de restante de campeonato. De reta final de campeonato. Quem tá nessa briga pelo título com o Botafogo? O Botafogo. Palmeiras. Palmeiras, com certeza. E acho que não dá pra descartar o Flamengo ainda. Acho que o Fortaleza vai ter dificuldades. Tá na Sul-Americana também. Acho que o Fortaleza, o objetivo do Fortaleza sempre foi mais a Sul-Americana. Apareceu o Brasileiro pra ele brigar pelo título, ele tá brigando. Mas o foco do Fortaleza é a Sul-Americana. Valeu, meus amigos. É isso, esse é o caminho. Obrigado, obrigado pela participação. Tá certo, tá. Fechamos a conta aqui, passa no caixa. Obrigado, Luiz. Lédio Carmona, oi. Entrépido, Ricardinho, meu camisa 11. Bom descanso, sempre bom ter vocês aqui no Troca. Valeu, meus amigos. Valeu. Vamos continuar falando sobre essa vitória do Botafogo sobre o Corinthians, 2x1. Ele estava falando ali sobre os reforços da importância do Depay. O Depay realmente deu essa declaração de que ele se considera um 9,5, né? Pode-se dizer, então, que ele é um 9,5? Por que isso? Porque ele pode flutuar. É. Se o Corinthians tivesse um 9 muito efetivo hoje, né? Talvez fosse o parceiro ideal pro Depay ali, né? Pra ele jogar ao redor do 9 ali, né? Mas o Corinthians hoje tá com dificuldade nessa posição. Pelo contrário. Eu acho que ele é ideal pra esse time do Corinthians tendo o garro por trás dele. Porque ele pode fazer isso. Apesar que o garro não é de... Mas aí não é o 9,5. Ele vai ter que ser 9 mesmo, né? Mas de toda maneira ele ajuda a construir. O problema é o Corinthians vai ter que criar uma maneira de... Também o garro, que ele joga muito por trás, né? O garro não é de infiltração. Você pegar ele, o próprio Almada, assim, eles têm essa característica bem de controle de jogo. É bola curta, é bola longa e tal. Só que você vai ter que, com o Carrijo e, de repente, Thales Magno, você compor melhor. Porque você pode olhar nesse sentido a falta de aproximação. Então, às vezes é por causa de um cara, um exemplo, não é característica do Yuri e nem do Pedro Raul, de vir, aquela questão de ter sensibilidade, ocupar o espaço pra vir flutuar e tal, e ele tem isso. Deixa eu fazer o seguinte, já já a gente continuou comentando aqui, porque Ramon Dias, técnico do Corinthians, tá começando a sua entrevista coletiva e a gente mostra pra vocês. Você não acha que já passou da hora do Corinthians tentar uma reação no Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bom, nós esperávamos, acho que todos, ter o espírito que havíamos tenido no partido passado com o Flamengo. Acho que essa era a linha a seguir e, por aí, no primeiro tempo, não jogávamos bem. Não se jogou bem, não houve tenência, não houve pressão. Se analizamos bem, praticamente, o primeiro gol, como passou, foi uma situação onde eles chegam muito fácil, não houve pressão, não houve recuperação. E isso é o que mais nos preocupa, porque nesta situação tem que jogar com uma certa atitude, de certa forma para poder conseguir pontos como o veníamos fazendo. Acho que isso temos que cambiá-lo imediatamente e muito rápido, porque necessitamos os pontos, e também tivemos, é incrível, porque um partido que tenha dois penais e o perdiste. Não passa sempre que nos ocorra a nós, que nos den dois penais, e também houve outro com a mão, que também poderia ter sido o terceiro penal, e não se cobrou. Mas acho que temos que melhorar muito em dar-se conta da situação onde estamos no Brasileiro. Porque necessitamos reaccionar, ter outra atitude, ter outra agressividade. A mí o equipe no primeiro tempo não me gostou, por isso cambié. E pudimos recuperar, fazendo tenência, um bom jogo, pudimos fazer... Normalmente, o pressionamos, pudimos chegar ao gol, mas... Creo que nos faltou saber jogar na situação que estamos. Ojalá que o equipo mejore, vai melhorar seguramente. Pero necessitamos cambiar rápido, porque a situação não é fácil. Necessitamos outro espírito, outra forma para poder sair da situação. Ramon, boa noite. Vou fazer uma pergunta que a torcida do Corinthians se questiona muito pela segunda partida seguida. Por que o Tales é substituído mais uma vez no intervalo? Qual foi o seu objetivo ao tirar o Tales? Detonou o Tales, né? Obrigado. Como que ele ficou bom? Detonou o Tales. Eu acho que não estava rendendo. Não estava rendendo. Não tinha tenência, não era agressivo, não chegava ao gol. E aqui, os tempos são muito cortos. Tentou que rendir imediatamente, porque a situação não dá como para não ter a na atitude agressiva e saber como estamos jogando, o que estamos jogando. Quando muda, é porque o equipo e os jogadores não estão rendendo. No segundo tempo, me parece que pudimos fazer um pouco mais de tenência, um pouco mais de chegada. Tuvimos alguma ocasião para fazer o gol, mas não me gosto de perder de esta maneira. Porque a situação não é fácil e precisamos ter outro espírito. Isso me gostaria que o equipo cambie o espírito que tenhamos hace dois fechas. Salimos de situações e passamos à semifinal da Copa do Brasil por ter o espírito, por ter essa gana, essa atitude de querer cambiar, de querer... Isso não precisamos fazer. Sim ou sim? Ramon, boa noite. Boa noite. Alexandre Gimenez, aqui da Central do Timão. Professor, com relação à escalação, até analisando o primeiro tempo, a superioridade técnica do adversário e a sua substituição no intervalo de tirar um zagueiro, você se arrepende de ter escalado três zagueiros no jogo de hoje, até alterando o esquema tático do jogo anterior contra o Juventude? Obrigado. Não, porque se ve a forma que veníamos jogando, eu acho que o equipe tinha um rendimento. Sabia que nos faltaram os dois centrales, faltaram os jogadores importantes, mas eu acho que o trabalho está, o tivemos sempre dessa maneira. Eu acho que nos faltou um pouco ser mais agresivos, porque se analisassem os dois gols como foram, foram muito fáceis. E estamos em uma situação que temos que ter uma certa agressividade para que não te podam concretar. Isso vamos tratar de melhorar. Ramon, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Caqueneta. A minha pergunta é sobre o batedor de pênalti. Primeiro o pênalti o Romero, segundo o pênalti o Garro. Essa escolha é da comissão técnica, é do jogador dentro de campo. Hoje o Corinthians tem um batedor oficial de pênalti. Obrigado. Me parece que você o conhece, o batedor oficial é Romero. Mas me parece que em estas situações tem que ter uma concentração incrível, patear de outra maneira. Está bem que ele sempre pateou dessa maneira e o pude concretar. Mas hoje estamos em uma situação ao limite onde ninguém tem que falhar. Nem o treinador, nem os jogadores, nem os cinchas, nem a gente. Não temos que falhar porque são situações ao limite. Já veis, te dan a possibilidade de um penal, de poderlo empatar e não o empataste. Se fazemos o gol por aí, com o outro penal, íamos ganhando dois a um. Mas se necessita uma certa concentração para, em todo sentido, e todos, o treinador, os jogadores, todo mundo, para poder conseguir os pontos para o Brasil. acelerar. Ramon, Vitor Chicaro, ali do Portal Meu Timão. Boa noite. Eu queria falar sobre dois jogadores, dois reforços que chegaram recentemente. O André Carrillo, hoje, fez sua estreia. Queria que você fizesse uma avaliação. Entrou no segundo tempo ali, como mais no meio de campo. E sobre o Memphis Depay. Muito se fala dele já poder estrear no próximo sábado contra o Atlético Goianiense, se você pode passar uma previsão. e o que você sentiu do jogador nesses primeiros dias de treino ali no CT Joaquim Grava. Obrigado. Sim, primeiro vamos tratar de ponerlos bem. Porque há muito tempo que não jogam, então já estão trabalhando toda a semana. E, seguramente, em uma semana, já os vamos manter, possivelmente, não digo ao 100%, mas em condições que possam jogar. Temos duas semanas para voltar a jogar com o Brasil Legao. E, seguramente, quando joguemos de local, vão estar ao 100%. Esperemos que sim. Aqui, Ramon. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Prazer em revê-lo. Ramon, eu queria que você avaliasse a arbitragem do Anderson Daronco. É a segunda vez que ele te expulsa na última temporada no Nabea Bichedi, hoje aqui no Newton Santos. Você acha que é algo pessoal? Ou eu queria que você avaliasse mais sobre a arbitragem do Daronco? Algo pessoal. Caramba, mano... O cara empurrou bandeirinha, mano. Do nada, cara. Sim, o que tem que... Como eu disse, acho que me parece nas conferências anteriores, o árbitro tem a facilidade e a ajuda do VAR, que pode solucionar algum erroro que tenha cometido. E isso me gostaria que os árbitros podan utilizar ao VAR, porque são situações que se ven, que por aí ele está na posição onde não se vê que pode cobrar. E hoje, no segundo tempo, foi um penal dentro do área. Nós, a José, levantou a mão, lhe pegou a mão e nos cobraron o penal. E cá passou o mesmo e o penal nos o deu. E também lamento o que passou com ele alcança a pelota. Assim se diz? Com o homem que alcançou a pelota, estuvo aí e a tensão é muito grande. Le pido desculpas, pido desculpas a todos. Nunca me passou. Mas, bueno, a tensão é muito grande. Pido desculpas por isso. Obrigado. Tá aí, Ramon Dias. E depois, o lance que... Achei que ele foi bem na entrevista, rapaziada. Falou mal ali de alguns jogadores. Mano, alguém lembra de uma corrida? Corrida forte, assim, do Thales Magno? Mano, eu não vejo ele correndo, cara. Ele só vai naquela, pá. Não sei o que, fez os gols, né? Fez alguns gols importantes, né? Mas, mano, eu não vejo ele correndo em campo, cara. Ainda acreditava em um golho desse, mano. Os corintianos reclamaram bastante, né? Que foi de uma agressão, uma possível agressão do Bastos no Romero. Olha só. Aí a imagem, né, mais distante. Tá um pouco distante, mas acho que vai dar pra perceber. Olha lá, primeiro... Aí, ó, o Romero vem. E o Bastos... Essa câmera não é legal, tá? Ela não é... Ela tá distante, a gente viu por uma ou outra mais perto. A gente vai mostrar, a gente tem um outro ângulo, mais próximo. Aí a imagem é mais aproximada, aí uma disputa normal, né? O Romero até, acho que faz uma falta ali. É, ele segura. O Bastos puxa a camisa do Romero, e aí dá uma cotovelada no Romero, né? Um lance claro de expulsão. Claro pra revisão. Um lance claro de expulsão. E o VAR acabou ignorando. O VAR não teve acesso a uma imagem que ele considerasse conclusiva pra chamar? Então, ele deve ter visto, porque como o Romero ficou caído, foi o momento que o jogo ficou parado, né? Claro. E aí tem uma... A gente até tem uma outra imagem, né? Que essa não tava na transmissão. Essa daí tava disponível nas imagens da transmissão. E tem uma outra imagem que foi feita até da lateral do campo ali, olha só. Essa aí já aconteceu, né? E tá mais aproximado, ó. Essa aí é a mesma, né? É, aí dá pra ver direitinho a cotovelada do Bastos. Merecia ter sido expulso, né? Por essa agressão ao Romero. Quantos minutos que era isso aí? Faltava indo um bom tempo, né? Uns 15 minutos. 15 minutos antes do jogo, mais ou menos, ali. Nesse momento, o Bastos deveria ter sido expulso. O VAR ignorou o lance. Fora isso, voltando a falar sobre o jogo, o nosso futebol tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, o fato de os dois times entrarem com uniformes absolutamente parecidos, né? Tava muito difícil de identificar. Os próprios jogadores, quando entraram em campo, foram conversar com o árbitro. Falei, olha, não é possível jogar futebol desse jeito. São dois times alvinegros. A camisa do Corinthians, nessa temporada, é uma camisa difícil, né? É a primeira que sempre, normalmente, é branca total, né? Contra o Atlético Mineiro, houve uma grande confusão. Tava bem pior do que hoje, inclusive, pra se identificar os dois times. E aí, o Marlon Freitas, conversando com os jogadores do Corinthians, pô, como é que nós vamos fazer? Tá difícil de ver, você vai trocar, não vai? E aí, acabou se decidindo ali, não sei de quem partiu a decisão, o Daronco conversou com os carregães. E decidiram jogar o primeiro tempo desse jeito mesmo, né? Tamanho absurdo. Isso porque a CBF define as cores antes... Antes da viagem, né? A equipe de arbitragem vai aos vestiários pra verificar os uniformes e tudo mais. E não é possível que eles não tenham se atentado. E aí, pro segundo tempo, vocês vão perceber que fizeram um simples. O Botafogo, numa predominância branca... E daí trocou o short, o corneto e a meia. Trocou o calção e a meia, né? Que o Botafogo tava de calção e meiões pretos, passou a usar calções e meiões brancos, e o Corinthians veio pro segundo tempo todo de negro. E aí, facilitou bastante pra quem tava assistindo o jogo, pra ver que havia duas equipes em campo. A informação na transmissão foi que as comissões técnicas, os times, os dois times combinaram que voltariam do segundo tempo com troca de uniforme. Não chegou a ser uma exigência da arbitragem. Na prática, até parece que não teve essa questão de atrapalhar. É uma discussão que não é pra chegar ao campo de jogo. Há toda uma possibilidade... Você tem reunião antes do jogo, você já tem essa tabela definida, os clubes informam quais são os seus uniformes número 1, uniforme número 2 e 3, eles pedem autorização pra uso. Enfim, não precisa levar essa discussão pra dentro do campo. Isso poderia ter sido definido já, anteriormente. Então é isso, o torcedor do Timão, o Corinthians, foi derrotado aí na vigésima... Com certeza, rapaziada. A gente teve uma melhora aí do Coringão, né? A gente teve uma melhora do Coringão, mas felizmente essa... Essa derrota aí do Botafogo era planejada, né, rapaziada? Já era... O povo já sabia que vinha essa derrota aí. O Botafogo veio muito bem aí no campeonato, vem muito bem no campeonato, né? Com o Luiz Henrique, esse Almada aí que joga muita bola, né? Aí não tinha como mesmo. O Corinthians jogou bem, eu achei que o Corinthians jogou bem. Daria pra fazer pelo menos um empatezinho ali. Mas a vitória não veio. Agora o Corinthians tem que fazer o dever de casa e ganhar contra o Atletico e o Niense, velho. Pra... Pra sair cada vez mais aí da zona de rebaixamento. Que tá uma pressão enorme aí pra cima dos jogadores, né? Vamos ver se o Memphis Depay... Memphis Depay... Vai estrear no próximo jogo, né? Vamos ver. É nóis, deixa o like. É nóis... É nóis, tá? É nóis... É oh, é? É ói? É o Tor & Dunlar... É o tem aí? Tchau.